E aí Fala galera, meu nome é Lili Ramos e eu sou My Darwin e estamos aqui de novo para Kenai Para falar das nossas medeixas É, pra vocês que sempre perguntam o que é que vocês usam, o que é que vocês fazem Meu Deus, preciso saber então, vamos responder A gente fez uma postagem no Instagram e aí a gente deixou bem livre pra vocês perguntarem A gente já recebeu as perguntinhas, a gente selecionou algumas e vai responder tudo agora pra vocês Muitas curiosidades A gente selecionou algumas, então vamos responder algumas pra vocês Vamos começar? Vamos lá! A primeira pergunta aqui foi da Raquel Pontobispo Raquel, beijo minha linda, obrigada Como vocês fazem para cuidar dos cachos durante o verão? Já que é essa época onde a maioria dos cabelos cacheados sofrem por conta do ressecamento Praia, piscina, etc Realmente, cabelo cacheado a gente tem um trabalhinho a mais assim Porque resseca, tem que ser o cuidado dobrado também Eu cuido dos meus cabelos com essa linha aqui da marca Três olhos que você respeita Essa linha aqui foi a que eu mais me identifiquei No verão eu cuido com bastante hidratação, tô sempre lavando, cuidando, então... Piscina também, levo bastante pra piscina, um cremezinho Piscina, praia... Não tem isso, né? Eu não tenho Quando vou na água, volto, passo aquele cremezinho, aí já fica... não resseca tanto Então esse... Mas já aproveu Aproveitou O que você faz pra ele ter tanto movimento? Da Malu ao Bu Beijo, Malu! Malu! Beijo, linda! Eu costumo usar o shampoo e o condicionador da linha óleo de coco Que deixa os fios bem soltinhos, deixa o cabelo hidratado Mesmo não sem hidratação, eles são maravilhosos Óleo de coco, né? O meu também tem óleo de coco Sério? Porque ele tem óleo de coco, rícino e argã Então três óleos maravilhosos Se eu colocar esse, vai ficar cachado? Ou não? Quer gostar? Eu vou gostar! Vamos lá para mais uma pergunta Larissa Souza Ferreira, 2560 Está grande esse cabelo Beijo, minha linda! Quais os produtos que vocês usam pro cabelo? Cada cabelo tem a sua articularidade A gente fala assim, né? A Nasca, como eu já falei, tem várias linhas E eu me identifiquei com essa Então é bom, cada um aceita bem Cada cacho tem... cada cabelo tem um fio Então é bom testar os produtos Pra ver o que realmente se adapta Que o cabelo fica legal, macio Então é bom sempre estar fazendo o teste Então a linha da Nasca tem variedades assim absurdas A linha me dá de bem com óleo de coco, né? Então eu me dei bem com essa Então com certeza no produto da Nasca Mas acho que vale a pena ela ir lá, ó E até faz esse aqui Esse aqui eu me dei muito bem com ele Por isso que fica assim, ó Está entendendo? Vai ficar assim aqui? Maria T. Girão Acho que é isso Acho que é isso Já sofreu corte químico? Já sofri corte químico É uma época que eu tinha acabado de fazer uma progressiva Tinha acabado de fazer luzes Depois de uma semaninha, se não me engano Eu fui pra piscina Gente, eu lembro quando a linha chegou aqui Ela tinha o cabelo deste tamanho assim Olha lá nos vídeos antigos E aí fiz as luzes, fiz uma progressiva Depois de uma semaninha fui pro cloro E aí ó, corte químico na hora Não teve jeito Sofreu muito líquido Só que a Nasca está me ajudando com até o crescimento do cabelo Você acredita nisso? Que bom É, salvação da vida Que bom Essa é da Larissa Chagas Underline Beijo Larissa Como você faz para finalizar os cachos? Usam mais de uma finalização? Sim! Porque cachos é aquele processo todo, né? Depois de usar a linha completa da Nasca Que eu uso shampoo, condicionador, hidratação Eu uso creme para pentear da Nasca 3 dólares E para finalizar também tem um segredinho Tcharam! O mousse Para deixar os cachos bem mais... Qual o segredo para manter o cabelo sem pontinhas duplas, não ressecado? Porque eu também sou loura e sei que não é nada fácil Outra pergunta No show você sempre usa o cabelo preso, o famoso rabo de cavalo É uma forma de proteger o cabelo? Da Gisele Araújo Então, respondendo a primeira pergunta Essa pergunta é boa, viu? Que é ponta lupla Ó! Você comentou dele, tá aqui ó É o meu curidinho que não sai da bolsa Eu uso todo santo dia Ele é maravilhoso Além de melhorar as pontinhas, ele tem cheirinho, gente Ele tem um cheirinho maravilhoso no cabelo Todo mundo pega aqui, porque esse quebra todo tipo de cabelo Então nai usa, todo mundo que usa Então se nai usa, todo mundo pode usar Porque é uma diferença Uma das finalizações boas aqui para cabelo é esse? É Muito bom Usa aqui as escovas, usa tudo, cabelo cacheado Para não ficar aquelas pontas ressecadas Eu não tiro ele da bolsa, tá sempre na bolsa, ó Não tem ele Segunda pergunta sobre o rabo de cavalo Na verdade, não é para proteger o cabelo Acho que nem protege É por opção Eu prefiro dançar com o rabo de cavalo Só por me sentir mais a vontade Porque quando eu danço e solto Aí fica aqui, ó Aí fica aqui, ó Ó, ó pra esse aqui Aí tu dá até cabelo, né? Aí não dá Aí fica muito, muito, né? Não tem condição Aí eu opto pelo rabo de cavalo Carla Solange.silva.9 Beijo, Sol Como você faz para cuidar do seu próprio cabelo usando mega? Como vocês sabem, eu uso sim realmente mega Todo mundo pergunta Que método você usa O que você faz Queria também O meu método é mega trança Meu cabelo ele é todo trançado E aí por cima vem o mega Eu hidrato meu cabelo usando a hidratação intensiva da masca Esse 3 em 1 Que apesar de estar com trança O creme ele também ele penetra no cabelo Então dá aquela hidratada Porque também não pode estar Porque tô com mega e não vou cuidar do meu Eu cuido sim do meu E essa linha aqui cuida perfeitamente Por ser mega, aí sim que a gente tem que ter o cuidado dobrado Pra não ficar aquele cabelo ressecado Pra não ficar aquela conta porosa assim Então a linha 3 olhos é que me salva É até bom saber, vai que eu quero botar mega um dia Né? Então continuando Próxima pergunta é da Maria Luisa Silveira 30 Beijo Mari Como vocês usam a hidratação? Usa na parte de cima? De baixo? Ou de todo o cabelo? Um beijo Beijo minha linda Boa pergunta viu Boa pergunta Até quero saber se eu tô usando certo Se eu não tô Eu vou falar como eu uso Não sei se é o método certo Se é o ideal A hidratação que eu uso Eu tenho duas hidratações E... Essa aqui é a hidratação intensiva E essa é a máscara de tratamento Eu uso as duas Uma semana eu sempre intercalo Usar uma e usar a outra Agora A forma que eu uso É assim ó Brincadeira Assim eu uso Eu passo Lavo o cabelo normal Passo creme Vou fazendo assim Que é muito que ajuda pra cachear mais ainda Passo Desembaraço com os dedos Cabelo cacheado Dá um trabalhinho né gente? Agora você deixa um pouquinho no banho? Deixo Deixa agindo um pouquinho né? Deixo, deixo O shampoo e o condicionador Eu uso como é Pra lavar rápido assim Pra tirar o suor Que geralmente eu lavo em dois em dois dias O cabelo tá suado Eu lavo Mas pra hidratação Eu sempre deixo um pouco De dez a cinco minutos Passo creme Vou passando Eu passo na extensão do cabelo todo Dizem que não é bom passar no couro cabeludo Coneoso Aí eu evito de passar no couro cabeludo Mas aí eu passo até de uns três dedos pra baixo assim Vou hidratando ele Desembaraço com os dedos E depois vim com a escova Deixa agindo um pouquinho E depois enxago normal e finalizo Fazer efeito Quando você vai na praia ou piscina Usa algum produto no cabelo? Essa pergunta é da Bia Dias Ó amor da minha vida Meu conteúdo maior da Lini Um beijo Bia Dias Eu uso esse aqui Esse produto aqui O creme de pentear Linha óleo de coco da Nage Eu uso antes Durante E depois Pra piscina Pra mar Tem que usar Antes volta aqui Na pontinha Tudo ok Entrou no mar Na piscina Dá um intervalinho Passa de novo Voltou Depois quando acabar tudo Passa de novo Não tem erro Forte químico Nunca mais na vida Amém 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 Perguntita da Rafaela Rafaela Vitória Beijo Rafaela Muito obrigada Como eu faço Como eu faço para definir meus cachos E qual creme E qual creme eu uso Manda beijo 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 O meu eu defino com a linha da Nazca Mas não é só um produto Eu uso a linha completa Que ai sim dá o resultado final Que eu quero Que eu gosto E deixa o cabelo assim Bem definido Natural Então eu uso O shampoo O condicionador O creme de hidratação E a máscara De tratamento E para finalizar O creme de pentear Essa é a linha que eu uso E deixa meus cabelos assim Bem definidos os cachos Posso ser que seja o ideal para você também Então é isso Lia tem mais alguma perguntinha? Não tenho Acabaram as perguntas Acabaram as perguntas Mas eu espero que a gente tenha respondido tudo para vocês Que não tenha ficado nenhuma dúvida E qualquer coisa Pode mandar direto para a gente Que a gente vai responder tudo Vai estar de olho em tudo Espero que tenha ajudado Né? É As louras e lisas Procurem o olho de corpo As de cachos Ó Procurem a linha dela também Que vai ser incrível Não é não mãe? Então é isso Muito obrigada Pela participação de vocês Espero que tenha respondido tudo A curiosidade de todo mundo E até a próxima Beijo Tchau 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 Tchau